E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu estou aqui na feira do gado de Oricuri. Hoje eu vou estar trazendo aqui para vocês uma pesquisa de preço. Hoje eu vou estar fazendo aqui uma pesquisa de preço. Vou estar mostrando para vocês o movimento da feira aqui na cidade de Oricuri. E vamos olhar como é que está o preço do gado aqui. Vamos lá. O gado todo em mamilado, parece ser macho. Eu pensei que era macho, quando eu olhei eu pensei que era macho. É da região esse gado? É da região. O gado todo em mamilado que nem gado macho. E tudo assim. Esse bicho tem uma média de quantas arrubas? É uma média de 5, 6 arrubas, né? Essa é a média, né? 1.900, né? É. Aí pessoal, se errar da Nelore mansa, o gado bom vai criar. Aqui são 19, são todas fêmeas. 1.900 a pedida. Aí o carro pode socar aqui no mundo. É, o gado é manso. Essas são manso, viu? Assim eu nunca vi, não. Não, é manso. É um gado manso. Você chega na ronça, elas estão deitadas, você tem que bater nelas para se arrantar. Aí pessoal, garrotada boa aqui, ó. São 5 garrotas. Passar aqui eles para vocês verem direitinho. Aí, são esses 5. 2.600 a pedida, pessoal. 2.600 aí. Garrotada boa, garrotada boa para colocar no pasto. São esses 5. 2.600 a pedida. E aí pessoal, quem gosta de bezerra com procedência genética de gado leiteiro, aqui nós temos duas, duas bezerra e filha de vaca de leite. 3.500 a pedida das duas. Essa ela é um pouco menor. A outra ali é maior um pouquinho, a de chucar. 3.500 a pedida. E aí, quantas crias tu diz que ela tem? Ela tem 3 crias. Tiradinha parece ser frouxa, né? É bem frouxinha, tirada. Bezerra fêmea? Macho. Macho. Aí pessoal, 5.500 a pedida dessa vaca. Uma vaca aí da terceira cria. Segundo proprietário produzindo 10 litros de leite. Partando 4 horas da tarde. Bezerra engalhão, bezerra macho. 5.500 a pedida. Aí pessoal, vou mostrar para vocês aqui agora esses 4 bezerras. Um é esse pretinho aqui. Parece um bezerro raçado aí com holandês. E esses são os outros 3. Um é o bezerro, né? Mais anelorado. São 4 aqui. 2.000 pessoal, a pedida. Pedida aí os 4. Esses 3 aí mais anelorado, não é isso? E o outro é esse pretinho aí. Esses 4 aí no caso. A 2 contas aí a pedida. Vem dar agora. 4. 8, 10, 11, 12, 13, 14. Coelhada boa, vim. Da região? É daqui mesmo. Ei, tem uma média de quantas arroba esses aí? Foi com 8 arroba. Aí pessoal, são 14 aqui. 14 garrotas. Segundo o proprietário aí, engarrotada com uma média de 8 arroba. 2.200 a pedida. E aí pessoal, mais um lote de bezerros aqui. São 8 bezerros, pessoal. Bezerrada mestiça aí, né? Bezerrada mestiça aí, com um gado holandês. São 8. 2.200 a pedida. 2.200 a pedida. E aí pessoal. Para a gente finalizar o vídeo, eu vou mostrar esses dois garrotinhos aqui para você. Tem isso aqui, pedida 2.500. Isso aí, aqui tem esse outro aqui, holandêsão aqui. 3.000 a pedida. 3.000 a pedida desse holandêsão aí. Rumbadão, viu bicho? Só lembrando pessoal, que todos esses preços que eu trouxe aqui para vocês, são preços de pedidas. Geralmente, quando você chega para perto que vai negociar com o dono, o dono dá uma caída. Faz um precinho melhor. Todos esses preços aqui são preços de pedida. Esse aqui estão pedindo 2.500 nele. Estão pedindo 2.500. E o outro lá, 3.000 reais. Dá um giro aí para vocês verem. É isso aí pessoal. Finalizando o vídeo por aqui, me despedindo de vocês. Desejando a todos que fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu.